Seja bem-vindo você querido amigo internauta, é isso aí, estamos aqui ao vivo, 9 horas e 5 minutinhos, um calor que pelo amor de Deus, que riu 40 graus que nada, aqui é São Paulo, 80 graus gente, pelo amor de Deus, vamos assar, vamos morrer assado, mas estamos aqui juntos, já vamos chamar aquela tela marota, o nosso convidado está com a gente, já chegou, veio importado, uma pessoa sensacional que a gente conseguiu até que enfim falar com ele, vamos receber com muitos aplausos Priscila, João e ele, Franco Fante, aê! Tava aparecendo, achei que eu tava aparecendo, tava com cara de trouxa ali, achei que tava aparecendo, agora começou a aparecer. Tem quatro janelinhas aí, João, comanda aí meu filho, vai comandando aí que eu vou fazendo o recorte aqui e a gente já acerta as telinhas, vamos que vamos. Pô, você começou o negócio sem fazer a técnica, você é um irresponsável PJ, mas nós te amamos, nós achamos você, pera só um pouquinho que tem uma merda, Dom. Isso. Dom, peraí, é um pernilongo. Eu acho que você podia botar. Rapaz, pira, pirapirou esse calor, hein, bicho, que merda, cara, que porcaria, e aí, Priscila? Eu queria que eu montei tudo calor. Pô, você, você tá, pô, Franco, você tá no Rio de Janeiro? Não, eu tô aqui em São Paulo, moro em São Paulo, há seis anos já. Então, pô, aqui tá aparecendo o Rio de Janeiro, até pior, cara, que que isso? É, o problema é que não tem praia, né, não tem aquela praia pra dar aquela mergulhada, mas, mas, eu acho tranquilo, assim, calor de boa, tá bom, tá gostoso. Você pesa quanto, Franco? Eu peso 132, mentira. Ah, você tá de palhaçavaça. Se ele pesa 132, eu peso 80. Eu peso 347, então. Não, eu peso, mas eu já fui gordo, tá, sou ex-gordo. Ah, tá um negócio aí. Obrigado, eu vou pedir ajuda pra Priscila Holística, que é a nossa maga patológica do Conta Besteira, a Priscila que tem as cartas, a Priscila que tem o poder além do alcance, a espada de Tandera do Conta Besteira. Priscila, como é que você tá? Você está bem? O que que você acha da vida dos gordos? Os gordos teriam sorte nas cartas? O que que é? O tarô? O que que você vai trazer hoje pra gente? As dunas? O que que é? Não, não, meu eterno amigo, o baralho cigano. Ah! Então tinha uma carta, um pros gordos, uma carta pros gordos. Você sabe, falando um pouco sobre... Carta pros gordos? Mas antes disso, sabe uma coisa que eu... Desde, de, de, de adolescente, quando eu tava, quando a gente tava aqui andando pelo Santa Cruz, não sei o que, meu, me dava uma coisa quando eu via gordinho comendo sozinho? Como assim, uma coisa? Pena? Eu não sei, sabe a coisa que eu tava, você chegar e comer, junto com o gordo? Olha! Sem chamar comigo e falar, e aí, vamos comer, doutor? É quase uma roupa filia, isso. Priscila! Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que eu tinha ouvido. Nunca estive comendo sozinho e alguém veio, ah, deixa eu comer com você. Não, eu tinha que chegar falando pra eu parar de comer, mas pra comer comigo, não, até porque não ia ser bom. A pessoa me pediu comer comigo, até hoje não... Vai pedir pra comer com o gordo, vai pedir pra comer com o gordo, vai tomar a comida do gordo. Então aproveita, Priscila, tira a cartinha pros gordos, pra começar, uma cartinha pra semana, pra esse meio de semana, pra fim de semana, pros gordos, o que que o gordo vai poder encarar nesses dias? Vamos ver. Os gordos vão encarar dias de bastante claridade. Olha o tamanho do sol! A gente tá falando disso e que o gordo vai encarar esta merda? Ah, Priscila, pelo amor, embaralha direito isso. Embaralhei, embaralhei. Mas peraí, sua carta aqui é muito positiva. Essa carta é muito boa, tá? O que os gordos não estão conseguindo enxergar no momento, eles vão enxergar. Há uma luz no final do túnel. De repente, algum regime, alguma coisa, vai acontecer. Mas é uma carta muito positiva, é uma carta muito boa. É aquele sol lá do teletub, né? Aquele demônio disfarçado de sol, né? Que coisa horrível. Ô, Franco, você acredita nessas coisas místicas, na bruxaria, nas cartas, no horóscopo, essas coisas todas? Mas, Chato, bem amplo, né? Não acredito em quase tudo. Se não provarem que não existe, eu acredito. Até provarem que não existe, eu acredito. Entendeu? Mas se eu não conhecia esse baralho cigano, eu não conhecia, não. Então, vamos para uma carta para o Franco aí, Priscila. Como é que vai ser o mês de outubro? A carta da falta de conhecimento. Pode ser. Pode ser. A carta da falta de conhecimento do baralho cigano. Então, será? Priscila, como é que vai ser o mês de outubro? A pergunta tem que ser assim. O mês de outubro para o Franco. O baralho cigano. Vamos ver. Está me embaralhando mesmo. Tem que tirar também para a gente ver. Vamos saber que tu não está trolando a gente. Não, embaralhando eu vi que você estava. Quero ver tu tirando nossa frente aí também. Vamos lá. E aí? Carta dos livros. Os livros. É o mês de outubro de conhecimento. É o mês de você buscar saber das coisas. Não ficar muito superficial em algumas questões da sua vida. Se aprofundar bem nas coisas. Como? Baralho cigano. É o momento de você se aprofundar. Também é o mês, o Franco, muito positivo. Se você tiver coisas na justiça ou a ideia de começar alguma coisa, é o momento também. É o momento que é bem plausível para você tomar iniciativa em algumas coisas e questões que podem estar paradas na sua vida judicialmente. E também a carta dos livros para você, de repente, não falar muito dos seus projetos. Ficar mais com a boca fechada. Aí, depois, quando você sentir que já está começando a sair, você coloca para fora. Tipo, você fala assim, agora está redondinho, não consigo colocar essa ideia em ação. E aí você apresenta para as pessoas. Show. Qual a impretação? Justiça. Projeto de cometer um crime. É o momento de adiantar em projetos e de cometer crimes. Exatamente. Cara, quem interpreta é tudo errado, né? Tudo errado. Meus amigos do Quanta Besteira, nós estamos enrolando, porque o PJ deve ter caído com o imenso barrigão dele em toda a técnica do QB. Em cima da hora, para variar. E a gente fica muito feliz. Aliás, vamos abrir seleção amanhã na Cato. Algum audiovisual competente, por favor, mande nos currículos. Mas, para fazer essa introdução maravilhosa, já agradecendo o pessoal do arroba Quanta Besteira, lá no Instagram, Quanta Besteira Oficial do Facebook. Pessoal aqui do Quanta Besteira no YouTube, senta o dedo no like aí. Segue nós, né? Dá aquele curtir gostoso. O que a gente precisa, a gente é mendigo do like, a gente vive disso, não ganha dinheiro, mas a gente gosta de se humilhar nas redes. A Priscila Holística está aqui, Priscila Underline Holística, lá no Instagram. Está aqui conosco, já tirou as suas cartinhas malucas para todos nós. E o grande convidado, como foi anunciado. Cara, Franco, brincadeiras à parte, você é um ícone para todos nós. Aliás, toda a galera, toda a galera do Hermes e Renato, teu irmão, e você, e agora com todo o trabalho que você desenvolve, velho, você é um ícone para o humor. Como é que você lida, sendo agora o tiozão que a galera se inspira? E aí? Rapaz, nem acho que seja isso aí não que você falou, mas... Ah, lido sendo um pouco humilde, humilhando cada vez mais as pessoas, tentando acumular cada vez mais riqueza, né? Na medida do possível. Mas agora você é um global. Você agora está milionário, sim. Rapaz, se você soubesse como é que é isso. Não, mentira, não vou reclamar, não. Não, posso reclamar, não, mas eu não sou contratado, né, na Globo. Eu sou por contrato, vou lá e faço até... Na verdade, por enquanto eu prefiro que seja assim. Não quero ter o rabo preso, nem poder fazer outras coisas. Não quero ficar preso num negócio. E eu sou contratado por temporada. O que para mim é mais interessante. Mas... Tinha alguma pergunta? Não, eu só falei... Não, era... Você falou na oleal. É, foi só uma provocaçada. Ah, tá, você falou ser o global, é verdade. É verdade, foi o global e eu comecei a falar disso, é verdade. Você já apanhou na rua por ser global? Ou não? Cara, tu tá brincando aí, mas na época das eleições, há quatro, dois anos atrás, tinha isso sim, tinha gente que chegava e me atacava, assim, do nada. Tipo, ah, porque vai ser esquerdista global. Tipo, eu nunca falei nada de nada. Nunca falei de partido nenhum na minha coisa. Só porque eu defendi algumas posições, e aí começou a falar isso. Ah, você é global, vocês mamam na teta do Eruanet. Falei, nossa, eu não adiante de águia pra caralho. Águia uma teta pra mamar, né? É, não sei que teta é essa, porque eu não comei a mim. Tô querendo conhecer essa teta pra mamar. Aí não me apresentaram ainda, da lei, Rony. Mas, Franco, lá na Globo, Globo Multishow, enfim, você tem desenvolvido trabalhos com a nossa Tata Werneck, a querida Tata Werneck, é isso mesmo? Sim, sim. Eu sou, fui, fiz a redação final de duas temporadas e sou roteirista e também faço umas participações lá, nesse maravilhoso programa. E, como eu sempre repito, se você assistir o Lady Night, todas as piadas que você ouve e achar legais, essas são minhas, as outras são do resto da galera. Então, você vê que é a tal da humildade que você se referiu. Eu sou foda em ser humilde, sim. Sou um dos caras mais fodas em humildade que eu conheci. Entendi. Eu me inspiro em você. Você que tá de olho aí no YouTube. Cala a boca que agora eu vou falar, caralho. Se não tá, era pra tá, né? Fica quieto aí, João, que agora é minha vez. Ah, mas já tem uma galera aí, dá um salve aí pros nomes que estão aparecendo. Agora você cala a boca agora. Aqui com a gente, a primeira que entrou foi a Giovanna Cajueiro. Ela tava super ansiosa. Aí, flores astrais, explodindo a vaca. Caramba, mano. Os nomes dos links. Ó, a Giovanna falou assim, faz um texto, Franco, faz um texto falando que você não quer ser o ídolo das pessoas. As pessoas. Franco, você é um ídolo. Ícone. Um ídolo? Ah, é porque eu escrevi um texto falando nisso há pouco tempo no meu Instagram. É. Falando, não quero ser, se eu ídolo, enfim, tem uma elaboração em cima disso, mas era aí, tinha que ver esse texto. Aí, ó, tem uma coisa aqui que eu vou ler. É. as flores astrais falou sexy pra caralho com essa boba. Você é louco. Uau! Como é que tá a vida amorosa, Franco Fante? Você está peguete, está mininucho, está namorandão? Como é que está? Está nos x-vídeos? O que você anda fazendo desse coração, desse amor? Essa pergunta teve fama, só tô apontando aqui. Ok, ok. Ele tá se escondendo, hein, não, Franco? Agora fala. Eu tô bem, tô feliz. todo mundo tranquilo, feliz. Essa pessoa ali, ó. Mas tô bem, tô legal, tô satisfeito, tô pleno comigo mesmo antes de mais nada, que acho que é isso, né? Quando você tá bem com você, aí que dá pra dar, pra ficar assim. Pô, já tá ensaiando pra entrar na fazenda ano que vem, cara. É isso. Rapaz, Deus me livre no guard e bate na boca três vezes, como diria Tata. Tá no lado, tá no lado, não de Jesus. Você perdoa, se a gente tá com a... Mas abriria o coração, como é que chama aí? Peraí, só uma coisinha aqui, o PJ tá fazendo um outro programa, ele tá falando com alguém? Ele tá fazendo... Vocês estão conseguindo me ouvir? Ele tá fazendo uma outra live com o convidado que a gente tem por lá. Oi, oi. Ele pediu pra gente distraindo você aqui e tal. Vocês não olham pra tela de recorde? Eu achei que, tipo, tem uma outra parada rolando, então vem me falando com alguém, tá conversando, com alguém, tá escondendo a galera. O PJ é retardado. Ô, Pri, como é que é o nome da menina que quer coisa com o Franco aí? Flores Astrais. Flores Astrais. Não é você, não, né? Flores Astrais. Você é holística. Eu não tô na live. Eu sou pra ser holística. Ah, pronto. Só a besta que conserta tudo aqui. Essa coisa toda, né? Astral, holístico. Astral, holístico. E essa trupe do Hermes e Renato, meu caro Franco? você tem encontrado com essa galera pra fazer alguma quebra da pandemia? Estão todos enfurnados em casa? Como é que... Não, tem um que tá aqui em casa, inclusive, o Joselito. Ah, pô, o Joselito tá aí? Não tá aqui agora, mas tá aqui. Ele não tá aí agora, mas tá aqui. É, ele tá em Petrópolis, né? Não, quer dizer, ele, nesse tempo todo, esteve em Petrópolis. Ele tá aqui uma semana e vai ficar ainda mais uma semana aqui, que veio fazer coisas aqui. Mas todo mundo é amigo, né? De infância, a gente tá sempre junto, fora o Hermes e Renato. Porque quando eu tô fazendo Lady Night, não consigo ter muito tempo pra fazer muitas outras coisas. É... Mas a gente tá sempre junto, direto. Todo mundo é amigo de longa data. Gravei um clipe essa semana com o Felipe, que é o Bossa também. Opa! E já saiu? Não, é uma música que ele tá fazendo aí com o Murilo Couto lá, que ele faz o The Noite. Sim. Também. E aí eles fizeram uma música e o Felipe, né? Que é o Bossa, fez esse... fez esse clipe dessa música. Participei lá também. E... Essa semana, né? A gente tá sempre fazendo coisa, fora as coisas do Hermes e Renato, né? Que a gente tá ativando o canal de novo. É, eu vi, eu vi. O canal tá bacana, né? A gente tá sempre se encontrando. Nunca parou. Cara, pelo amor de Deus, cara. Falou show, né? É. Infelizmente. Mas ativa... O canal tá ativo, velho. A gente não tá fazendo nada novo. Não, mas faz. Pelo amor de Cristo. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Eu sei que tá trabalho. É, pois é. Cara, você imagina fazer isso aqui. Mas, velho, é que assim, vocês... O Hermes e Renato, toda a galera aí, é, 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 como eu disse, é a inspiração de uma geração. É, PJ, é isso pra falar. O que está acontecendo? Sim, né? Não, problemas com o nosso, com o nosso, com o nosso, com o nosso codec de soma, já resolvemos, né? Ah, que benção. Vamos ver se o pessoal, pessoal, pessoal em casa tá ouvindo aí, vamos ali. O pessoal vai ligar pra gente. Liguem pra gente aqui, pra dizer se estão ouvindo ou não. Quer dizer, tudo isso que a gente falou durante meia hora, só pra saber... Não, 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 enquanto ele tava falando sobre o canal do Hermes e Renato, volta a falar, Franquinho, pelo amor de Deus, aí. Porque... O canal do Hermes e Renato, que a gente tava falando, é que eu já tinha te ativou o canal, tinha me perguntado alguma coisa do... É, a gente nunca parou, foi isso, né? Só perguntando no canal, falei que... Isso. A gente não parou de fazer o canal, falei que eu fiz o clipe com o Felipe, e que o Adriano tava aqui em casa, tá passando uns dias aí, e... é, acho que foi isso, né? Foi isso. E eu tava fazendo um elogio meloso aqui, de duas horas, dizendo que vocês são maravilhosos, cheirosos... Mas eu registrei, registrei. Ícone. Íconos. Tinha até um quadro nosso que era íconos. Ah, você perguntou de lado, um quadro que é o xodó, foi isso que você tinha perguntado. O teu, o teu xodó, daqueles que você participou, que obviamente que tem os clássicos maravilhosos. Mas você diz que eu escrevi ou que eu... Tanto faz. Que você escreveu, que você atuou. Da trajetória, eles que eu mais gosto. É... Que eu não fiz como ator. Acho que talvez o... Charlin. Charlin. E... Que eu fiz como ator o Obrigado Você, que é da Última Tentada. Ah, pelo amor de Deus. Que puta que me pareço. É que eu também escrevi e fiz. Esse também é... Esse é muito bom. Acho que é o meu xodó. Porque sempre tem... Tem várias histórias com isso. Sempre que alguém me fala, me chama no Instagram, sempre quer fazer isso. Tipo, ah, eu respondo todo mundo, né? Que me chama lá. Eu tenho tempo e tento falar. Mas aí a pessoa sempre fica, ah, pô, obrigado aí. Vai falar obrigado a você e fica sem parar isso. Não, obrigado a você. E eu não paro. Eu não paro até... Enfim, eu não paro. Eu não paro. Você não para até matar a pessoa. Chega que entrar nessa. Termina em morte. Eu não falo. Você vai continuar, vai terminar em morte. Eu vou te matar e tu vai parar de me agradecer. E vai encerrar. Ah, teve uma história também disso aí. Eu até esqueci. Eu já contei tantas vezes isso que eu já não lembro se eu contei em alguma live agora. Enfim, foda-se. Eu estava no shopping em Frey Caneca aqui. Em Frey Caneca, assim, tem muito gay, né? Porque está no banheiro masculino, normal, cara. Te olhar, tipo, dar uma flertada. Só que o cara começou a me olhar demais, assim. Muito. A ponto de me constranger. Eu falei, pô, esse cara vai me agarrar aqui dentro do banheiro, bado. O cara veio vindo, me olhando. Continuou me olhando. E veio lavar a mão do meu lado, me olhando. Tipo assim. Comecei a ficar sem graça. O cara veio do meu lado, lavando a mão. Se aproximou. Aí me beijou. Mentira. Aí tipo, me olhando. Aí ele ficou me olhando, assim, muito de perto. Eu falei, fiz assim, tipo, e aí? Qual foi, amigo? Não cheguei a falar, né? Só fiz assim, tipo. Aí ele chegou. Obrigado, você. Saiu correndo. Sensacional. Sensacional, cara. Sensacional. A melhor história com isso que eu vivi do Obrigado, você. Isso é demais. E você não conseguiu retribuir o que foi mais... Esse aí está me deixando encontrar, vou matar ele. Você está me devendo. Me agradecer, o cara é educado do caralho, porra. Sensacional. E aí, quem mais está na nossa página? Vamos lá, vamos lá. Raíssa Batista, Flamengo, venceu de 3x0. Giovana Cajueiro. Tu é o man. Tu é o man. Tu é o man. Giovana Cajueiro. Maris Merkinze. Conhece a rapaziada. A Giovana Cajueiro nem fodendo. Nem fodendo. A Raíssa Batista está dando oi para a Mari. É isso aí. O nosso chat virou praticamente um chat. Está todo batendo papo e tal. É isso aí. Um beijo. Um beijo, meninas. Giovana Cajueiro e Maris Merkinze estão movimentando esse chat. Eu acho maravilhoso. Daqui a pouco vai rolar. Virou um Tinder. Um Tinder. Um Tinder. Vai dar match. Eu acho que isso aí vai dar match. Escuta, agora que já estamos reestabelecidos. Olha, João, eu mato você. Eu mato você. O que eu fiz de errado, inferno? Eu estou aqui te enrolando. Aliás, enrolando o Franco. Até você chegar. Achei que estava normal. Achei que se não tivesse falado, estava achando que estava... Que era isso. Estamos aí trocando ideia. Mas vamos lá. Franco, diz para mim uma coisa, rapaz. Você gravou com o Danilo Gentili? Foi isso? Você participou do filme? Não, do filme não. O filme eu ajudei a escrever esse filme. Ah, tá. Os Terminadores do Além. Eu escrevi também a série. Os Terminadores do Além. E eu também participei da série. Essa série é Os Terminadores do Além, que vai sair agora. Acho que em outubro agora. No Halloween agora, acho que vai sair essa série. Mas é na Amazon Prime? Eu acho que é na Warner. Acho que primeiro vai na Warner. Depois vai no Netflix. Não sei se é na Netflix ou se é na Amazon. Não lembro qual que é, não. Mas eu lembrava de ser a primeira janela na Warner. O canal acaba, né? E o Três Reis? Três Reis. Cara, esse filme está há um século já. Eu gravei com o pessoal lá também, do SBT lá. A maioria dos caras que fizeram comigo lá, esse filme, fizeram novela no SBT. Aquela novela que foi bem famosa para adolescente, mas eu nunca nem tinha ouvido falar. Malhação? Cúmplices de um resgate, Malhação, Vidas Opostas 2. Não, mentira. É Cúmplices de um resgate o nome. Eu gravei com esses caras. A maior galera de gente boa. Inclusive, falei com um deles hoje, por coincidência. Só que esse filme, como foi uma produtora e um diretor independente. Não, não é independente. É que ele tem várias coisas, esse diretor. É um cara que virou meu brother aí depois. Ele ficou nesse processo, às vezes rola muito isso de montagem. Aí o cara montou, o montador saiu, aí o montador brigou com ele. Tipo, perdeu a cópia do filme, deu mó rolo. Eu não sei quando vai ser. Ele já me prometeu se ele tinha... Esse filme foi gravado há... Acho que dois ou três anos já. Foi 2018. Tudo bem que demora. Longa demora mesmo, mas... É longo, né? É longo, longa demora. É um longo processo. Aí, tá nessa, tá lá. Tá lá, não tem rei, não tem nada. Tá parada essa porra um tempão. Como é que eu soube disso? Porque eu nem que eu postei nada disso, eu acho. O PJ é a fofoqueira. O PJ é a mamba brusqueta. A mamba brusqueta. Então, se já que só mamba brusqueta... Mamba brusqueta, a Lívia Andrade... Puta, quem mais? Lívia Andrade, hein? Tudo vazou do SBT hoje, meu. Tudo vazou do SBT hoje. Foram tudo mandados embora. Hoje, aí o SBT falou que eles não quiseram renovar o contrato. Eu quero mandar um abraço pro SBT, que a gente tá produzindo o Jornal do Japa toda segunda-feira também. O Japa botou um trechinho de um vídeo do SBT, meu amigo. Mas não deu outra. Não deu outra. Tiraram o vídeo do ar e ele teve que editar pelo YouTube e arrancar pra voltar. A gente tinha um vídeo, uma paródia que a gente fez, aquela novela Amor e Revolução do SBT. Rapaz, o foda é que assim... A gente pegou e redublou, estilo... Estilo vocês, né? A gente, de vez em quando... É, estilo tela class. Bicho, não teve jeito. Eu te mando depois no teu WhatsApp, você me fala se gostou. É, mas isso é foda mesmo. A gente não tem esse problema aí. Na verdade, é porque você tá usando a imagem, né? É. Na pessoa aí, é complicado mesmo. É. A gente tava com a Maurícia, a Renata Saí de ontem, ela falou, se você tá no SBT com o seu celular, você filma e posta, ok. É do SBT o que você falou, cara? Caiu. Da Globo também botou, caiu. Então, putz, tem um monte de... A gente ficou com medo de pegar alguns trechos. Da Record não. Da Record sobe porque é coisa de Deus lá. Se você pagar o disco... Nem tô, mas peraí. Mas o Franquinho trabalhou na Record, né? Você pode contar pra gente como é que foi aquilo lá, meu? Como é que é o esquema? Cara, é um clima do capiroto, né? É um clima do capiroto. De Deus, não é não. Mentira, brincadeira. Ah, não. É legal, assim. É tipo a infraestrutura. Não se compara com a da Globo. A Globo realmente é, assim... Pode falar o que for, mas é muito acima das outras em termos de infraestrutura e de como as coisas funcionam. Mas a Record também tem uma infraestrutura muito boa. Mas aí tem essas limitações aí. Na verdade, TV aberta tem, né? Só que a Record é um pouco mais que ainda tem questões religiosas que a Globo ainda deixa brincar, dependendo da brincadeira. Agora, a Record tem certas coisas que não pode brincar. Eu lembro do primeiro roteiro que eu escrevi na época que a gente foi pra Record que tinha uma brincadeira, assim, com... Era treta de família. E aí tinha... Treta de família. Puta, era sensacional. Uma brincadeira de um... É, não é? Fazendo aquele negócio de troca de família era uma sátira daquele troca de família. Aí tinha uma brincadeira de uma folha gorda que trocava com a família do... Da polícia. Não lembro. Família dos bandidos. Eu não lembro qual era a parada. Enfim. Mas aí tinha uma brincadeira do... O cara ser viciado em açúcar. Só que dava a entender que era cocaína. Só que não era, assim. Era óbvio que não era, mas era tipo... O cara é viciado num pó branco. Aí era viciado em açúcar. Ele traxcava açúcar. Mas o Abeira, assim, uma parada... Nada demais. Mas não. Brincadeira com droga, não vai. Primeiro roteiro, lembro disso. Até chegou o ponto que a gente podia nem fazer umas piadas de português. Caraca. Porque a Record Portugal dava merda com quem era de Portugal. E aí... Nesse nível. Mas é uma... Boa emissora. Apesar do pacto com o Capiroto é uma boa emissora. É, é. Pois é. A Xuxa foi pra lá, né? Saiu já? Acho que já saiu, né? Não saiu não, mas vai terminar o contrato dela agora. Ela foi no Lady Night essa semana aí. Ah, a entrevista pra... Nosso melhor episódio de toda a história do Lady Night pra mim foi esse. E tava com o shortinho, hein? Saiu umas fotocas aí. Como é que tá a Xuxona, hein? Fala pra nós. Ela tá bem. Que isso, João? Não, cara, pô. É, tu falou meio... Agora sai com o tarado, né? Como é que tá a Xuxona, hein? Como é que tá a Xuxona, né? A Xuxa tem uma cara de bolacha, mas, olha, ela andou... Como ela tem dinheiro, né? Ela tem... Ela fez umas paradas aí que ficou... Ela não fez acho que tanta coisa não, viu? Não parece, pelo menos. E ela é bem sincera. Eu não lembro de ter visto a entrevista dela há muito tempo. Ela passa uma manja. Achei ela muito maneira, assim, de falar... É tipo... Eu falo qualquer coisa que venha à mente, só que ela tem, né? Tem, assim, 947 milhões de vezes mais relevância e fama nesse sentido. Então, ela pesa muito mais. Eu falo porque eu tô um pouco me fudendo mesmo. Não tem nada a perder, ou muito pouco. Ela até que tem, mas ela fala tudo. Tudo que pergunta pra ela. Aí, eu vejo que você raspou sua boceta. Eu peguei, eu abri minha boceta, assim, raspei. Tipo, ela fala. Tudo que pergunta pra ela, ela fala. Sem o mínimo pudor. Achei isso muito foda, porque é muito difícil da pessoa ir num programa igual a Lady Night e a pessoa se abrir mesmo. Fica... Ah, é... Dando resposta pronta, sabe? É. Ela é bem foda nesse sentido. Foi muito bom o programa. A Tatá, ela conduz isso justamente pra buscar isso, né? Pra tentar tirar a pessoa dessa zona do conforto. Então, a pessoa já vai armada, né? Vamos dizer assim. A pessoa já... Não, pelo contrário. As pessoas às vezes querem se desarmar, mas não conseguem na hora ali. Pipoca, né? Tipo, ah, não, você vai falar e vai aparecer... Aí pede pra cortar. Tipo, ah, não acredito que eu falei isso. É, uma que eu vi que se desarmou bem lá foi a Cláudia Raia, né? A Cláudia Raia se soltou toda. Foi até selinho na Tatá deu. A Xuxa, eu já não sei, cara. A Xuxa, ela tem um lance que ela vai fazendo, mas ela se limita. Ela não fala palavrão, ela não fala um merda, cara. Eu nunca vi isso. Ela se segura pra caramba. É, eu não reparei isso. Eu não sei se ela se segura não, cara. Assim, eu acho que ela fala... Ela não me parece estar se... fazendo um tipo... Ela não deve falar na vida, eu acho. A impressão que eu tenho é essa. Eu não conheço ela, né? Você viu no Porta dos Fundos, o pessoal tentou forçar ela a falar. a Angélica falou, a Eliana falou, ela muda, que é até o que você falou. Acho que é da natureza dela, né? É, eu acho que sim. Me parece que sim. Ela não parece uma pessoa que não é verdadeira nem... Que é muito verdadeira com ela mesma e com... Especialmente com ela mesma. Isso transparece. Não parece fazer tipo, não. A Tatá também. É, a Tatá segura várias paradas. Ela segura? Ah, sim. Não dá pra ela falar qualquer coisa, sim. É tipo, eu não posso fazer improviso demais. Até, as vezes que eu participei lá fazendo improviso do Lady Knight, eu tenho que segurar minha onda, porque eu só falo... Ah, eu vou pra putaria, falo umas coisas de meio Hermes Renato, né? Meu DNA. A gente... É... Enfim, é como eu sou. O programa não é o programa, é como eu. Eu, vice-versa. Eu sou como o programa, o programa é como eu, porque é nosso senso de humor desde a infância. Então, pra TV aberta, eu não posso pegar pesada assim. Não é que pegar pesada, é que eu não tenho muito filtro, sabe? Ainda mais no improviso que você tem que fazer rápido, o negócio. Teve o programa do Caetano lá, que eu fiz um quadro de improviso lá. A Tatá ficou bolada. Ele riu pra caralho, mas ela ficou bolada que eu brinquei com a sexualidade dele. Sei lá o que eu fiz. Não lembro. Preciso de uma brincadeira lá no improviso e ela veio, ai, você falou disso. Falei, cara... Hermes e Renato, não é, não é nem isso. É difícil de improvisar. eu vejo, a Tatá pra mim é um pouco assim também. A primeira coisa que veio é que ela é muito rápida e muito inteligente. Sim. Muito mais rápida do que eu e todas as pessoas que eu já conheci. Então, ela consegue pensar num negócio daí pra outro. eu se eu eu tenho que parar não, peraí, se eu não posso falar aí já passou 15 minutos. Aí não dá. Mas ela é assim. Tatá é foda. Tatá é foda. Fodástica. Por isso que tá onde tá, né? Tá. Pois é. Tá. Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá bom. Olha, o nosso chat no YouTube, as meninas estão lá, cara, olha. É de Fran. Ela ficou conversando entre elas, né? De Fran Adriano. Acabou a luz aqui. Eita. Acabou a luz. Franco, seu cafajeste. PJ está dando pra ouvir você falando, seu animal. Estão escrevendo aqui. Pelo que eu entendi, o Adriano vai pedir o Franco em casamento, disse a Giovana. É o que parece. Nada disso. Hein? Já tivemos a oportunidade de fazer isso há muitos anos atrás e não se enrolou, nem agora que vai rolar. Porque eu já não, meu ano já não suporta a entrada de seres estranhos. Muito mal a saída com a minha hemorroida. Então, a entrada é muito menos. Vou ficar devendo essa aí pra quem tem o fetiche, o sonho de me penetrar. Não vai ser nessa vida, infelizmente. Vai ter menos não sem entorpecentes, né? Porque isso é uma coisa que pode acontecer. É. Se fossem consentimento meu, aí beleza. Pode até ser que rola. Mas às vezes terá consentimento. Com consentimento não. Vai ter consentimento. Porque você pode até já ter consentido. Entendeu? Essas coisas são mágicas. Você não sabe quando acontece e quando vão acontecer. É o multiverso, entendeu? Que nós vivemos. A Priscila pode dizer isso. Ah, é verdade. Está na onda, está mais disso aqui, o multiverso. Exatamente. A Priscila pode dizer isso. Priscila, existem outros nós por aí? Existem. Existem? Eu pensei que você ia falar não, mas agora eu me perdi completamente no roteiro. Não, se você for... Não, eu li uma matéria que diz que todo mundo tem um gênio no mundo. Tem até, de repente, tem até um aplicativo que se você joga a data de nascimento em o seu rosto, pega uma pessoa num mundo igualzinho a você. Ah, você está disso. Isso é zoeira. Eu tenho, eu estou em bastante dúvida desde nesse programa se a Priscila está falando sérias coisas que ela fala ou se ela está sendo muito irónica mais num nível que eu fico assim. É tão irónico que eu... Retardada mesmo. Não, eu falei igual o Rony Von também, né? Tipo, é verdade, faz uma pergunta grande. É, porque é verdade que existem outros nós, não sei o que, e o multiverso. É verdade. Se eu estou afim do meu amigo, quero dar para dizer significa que eu sou gay? Significa. Vocês sabem essa que significa, né? Do Rony Von. Ô, Rony Von. Isso é foda, muito boa. Com certeza. Isso fica foda. O Rony Von é mito em todos os aspectos, não é? Opa, chegou o fantasma aí? Tem gente circulando aqui na casa, sempre dá uma olhada. É, mas a gente... Pô, mas a saca, o que, o que? Você mora com quantas pessoas aí, Francão? E, ó, e o... Olha, até o início eu não morava sozinho, agora mora meu sobrinho, o Adriano está aqui, tem minha namorada que está aqui, tem um cachorro que pode estar vindo por aí e os seres que a gente não vê. Também estão circulando. Não, está do lado. É bom não ver, né? Eu peguei esse toque da Tatá agora de estar no lado no nome de Jesus. Entendi. Ela faz isso, eu peguei, 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 é bom. Está no lado no nome de Jesus, bate na boca três vezes. Eu entendi. Então, é... É, a gente precisaria ter feito isso antes do início do negócio aqui, né? Não, vale depois você falar, só você falar. Se você falou alguma coisa e você não quis estar de malgura, você fala, e bate na boca três vezes. Tipo, Franco, a gente vai morrer, bate na boca três vezes. Está no lado no nome de Jesus. É isso. Aí não acontece. Corta. Entendi. Entendi. Pois é, e depois você acha que a Priscila não fala sério, né? Ô, Priscila, você... Na do domingo, você disse que os signos, quais signos transariam e quais signos não transariam durante esta semana. Porque a Priscila, ela faz o quadro Sexo dos Signos conosco todos os domingos, às vezes de terça. Você conferiu algum dos signos, Priscila, para saber se realmente não está rolando ou se está rolando? Conferi algum. Você conferiu? Olha, você está me surpreendendo porque, na verdade, a sua resposta deveria ser não também. Eu também acho. Eu também acho. É para levar mais a sério esse negócio, mas como você... As pessoas conversam comigo, João. Você acha que o nosso trabalho é muito levado a sério? As pessoas falam, olha, tal dia rolou mesmo. Eu falo assim, nossa, que merda? Eu adivinha isso. Pois é, a Priscila adivinha o sexo das pessoas. Franco, você tem qual sexo? Aliás, signo. Qual signo? Qual sexo? Eu errei. É que as palavras... Nossa, que pergunta de bunda, porra. Eu errei, inferno. Errei. Meu signo é câncer. Ah, não. Signo mais chato. Vou acabar com essa live. Chega, chega. É, sexo segundo a Priscila vai ter essa semana. Já rolou a festa, é lógico. Saiu a carta para que... Eu não lembro nem que carta que era. Era a carta da carta, não foi isso? Não, era a carta do cão. Cachorrinho. É, é isso aí. Cachorrinho. Então, o Franco, como é um representante do signo de câncer, ele pode dizer, a Priscila tirou essa carta no domingo e ela afirmou que o signo de câncer faria sexo esta semana. até o presente momento se concretizou, meu caro Franco Fante? Olha, para a pessoa que me comeu, sim. Para mim, não tanto, porque eu não estava tão afim no dia que aconteceu. Mas concretizou, para alguém concretizou. Se para uma das duas pessoas rolou, acho que rolou, né? Então a Priscila acertou. Palmas para a Priscila, por favor. Pela primeira vez neste programa, a Priscila acerta uma previsão, pelo menos... Mas em Libra ela acertou também, João, não vem com essa história. Não que Libra ela acertou, ela falou que ia rolar e rolou. Ela falou que ia rolar e rolou. Sabe por quê, Franco? Porque esta besta que está falando com você, esse palhaço que está aí no meio, o João, ele é o único que está pagando de virjão na história aí. Você está entendendo? Que não faz nem na porta da frente nem na porta de trás. Tem cara de metedor, João. Tem metedorzão. Eu tenho, eu tenho. Sabe mamão papaya? Micro-ondas, você tem? João, o que é isso? Mamão papaya... Mamão papaya, micro-ondas... Ah, tipo isso, papaya pai, né? American Pie no Brasil vai ser o papaya pai. É, papaya pai. Qual mamão papaya? Estamos nesse, rolinho de papel higiênico aquele que sobra. Ele está escrevendo o camão sutra. Tem a esponja com a luva ao contrário, tem isso, né? Tem, você pinta as suas unhas, aí você senta nela até ficar dormente, depois você tira como se fosse a mão de uma outra pessoa. Mas que coisa horrorosa! Nossa, a mão do céu! Essa aí também é antiga, essa aí é uma técnica antiga, nunca pratiquei não, mas é antiga. É antiga, é milenar. Milenar, milenar. Escuta, eu vou chamar, vamos chamar o Stop Loucura já, João? Você quer fazer o povo, quer saber? Eu estou à sua mercê, meu caro PJ, seu gato. Muito bom. Uau. Vai. Faz o que você quiser. Vamos para o Stop Loucura, vamos para o Stop Loucura. Quem vai no Stop Loucura hoje? Você não está vendo não, Anemalo? É você aí, ó. Ah, puta que me pariu, olha aí. Quanta besteira versus Hermes e Renato, é isso aí. Quanta besteira versus Hermes e Renato. Como que funciona o Stop Loucura, Francão? É o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta, deixa eu trazer o microfone para cá, pronto, eu já consigo. Aqui não é a câmera que anda, é a gente, é diferente aqui, o poste de mídia no cachorro. Como é que funciona essa porra aqui? A gente vai fazer uma pergunta para você, um programa, referente a um programa da década de 80, programa, qualquer programação da década de 80 e 90, né? E a gente vai falar a letra, se você souber, você já fala, o que souber primeiro, fala. Quem fizer três pontos, ganha. Fez três pontos, ganha. E vai ganhar, olha a enroscada que eu vou fazer, vai ganhar um kit festa da Morango Play, hein? Vai ganhar um kit festa da Morango Play. Olha, são salgados deliciosos, é, o buffet Morango Play que fica na Praça da Árvore. Cara, é maravilhoso, né? A gente tem gravação dia 27 lá. Você tá convidado já, Franco, se puder, se você tiver por aí, vamos fazer uma gravação com a gente também, que é um rodízio de piada. Não, não precisa nem ser dia 17, pode ser uma outra data que você puder, né? Vai comer de graça, Franco, é só isso. Vai comer e beber de graça, fica quieto, menino. A gente vai lá fazer... Eu vou pra isso. Mas é o rodízio de piada no Labamba, eles têm um Labamba lá que a gente vai ter que contar piada. Aquele que ganhar o rodízio de piada vai sacanear o outro na... Peste-me contar piada. É? Não. Você vai pra tábua da piscina de bolinha lá pra gente derrubar. Meu, é sensacional. Então vamos lá, Priscila, vamos começar aí. João, já tá de boa? Vamos lá. Vamos lá então, ó. Programa da década de 80. Programa... Vou repetir a pergunta de ontem, vamos ver se o pessoal aí do chat tava ligado aí. Programa... Mas eu não tava ontem aqui, eu não sei. Então eu quero que você vá por ter o que te encarregue que o Franco vai matar. Programa da década de 80. Programa da década de 80 que era... Que fazia alusão a dois solteirões na praia que curtiam a sua solteirista. Armação ilimitada. Ah, vai tomar no cu. Essa eu sabia. Ponto pro Franco. Ponto pro Franco. Eu tô adorando esse placar novo. Vamos lá, vamos lá. Ó lá, João. Ó. Mas meu, tá muito longo isso aí, cara. Fala uma coisa mais pra pum pra eu pensar na praia. Ah, na praia. Dois caras. Eu já tô me perdendo no pensamento aqui, entendeu? Já tá se perdendo no pensamento? Fala esse doido, João. Programa humorístico que rolava toda segunda-feira na década de 80 por um humorista que depois se transformou em apresentador com a letra V de Vitória. Quê? Humorista? Um humorista que depois se transformou em apresentador. O programa passava na segunda-feira, hein? Com a letra V. V de Vitória. Valmor Chagas. Não é o nome do apresentador e não era o Valmor Chagas. Entendeu? Não era o Valmor. Viva a noite. Oi? Não é na segunda-feira. Viva a noite. Viva a noite. Não. Não, Viva a noite. Viva a noite. ela do Gugu. Mas o Gugu, o Gugu, aonde que o Gugu? Peraí, eu não entendi nada da sua pergunta. Você quer o nome do apresentador? Não, eu quero o nome do programa. O programa é com a letra V. V de Vitória. Ah, tá. Vai me fuder a vida ainda. Não sei essa, não. Vivo o Gordo. Qual? Vivo o Gordo! Vivo o Gordo! Vivo o Gordo! Opa, caralho. Vivo o Gordo! Ponto pro Franco. Ponto pro Franco. 2 a 0 pro Franco. Eu vi ele falando primeiro, seu ladrão. Vamos lá. Porra, agora essa daqui é... Tá muito confuso isso. Não, cara, ó, presta atenção. Eu vou dar de graça o nome do programa. Não pode. Ó lá. A construção dessa... Quem é o roteirista desse programa, hein? Você. Tá, vai, continua. Vamos lá. Vamos lá. Programa humorístico que acontecia semanalmente, agora eu lembro se era na terça ou na quarta, que reunia vários personagens interpretados por um só comediante, hein? Vários personagens. Ele tinha elenco de apoio também. Ah, peraí. É o Chico Anísio. Ah, então, mas como é que era o nome do programa? Esse nome do programa? É. O nome do programa era show do Chico, Chico Chique, tá quase, tá quase. Show do, show do, do Xuxa, Sushi, Sacha, Xixi, Xão. É... Se o Franco adivinhar, acabou o jogo. Chico Anísio Show. Chico Anísio Show. Acabou, 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 acabou. E... Lá, melhor. Play a zero. Franco ganhou. Melhor de dez, não? Franco ganhou. Franco ganhou. Só isso que aconteceu, meu amigo. Ó. Vai, 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 vai. Chupa, Chupa, João. Beleza. Ele ganhou o quê? Vai ganhar? Chupa, João. Sensacional. São salgados maravilhosos, né? Depois agora, depois na live a gente vai, vai, vai bater um papo, você me fala aí como é que a gente faz pra te entregar. Mentira. Mentira? Peraí. Você não vai, mas você não me falou que ia ter um prêmio de comer. Eu falei que era o que te fez. Falei no começo. Você tá ouvindo quem? Falou? Falei ou não falei, Franco? Falou, falou, falou. Foi falado, sim. O João tá na reunião aí. Tá bom. Então, se você toma tudo isso aí, Francois. Seja feliz. Eu não me encontro com a felicidade alheia, nem com a desgraça momentânea. Seja feliz por você. Tá, é. Seja mesmo. Bom, gente, eu vou dar uns recadinhos aqui, entendeu? Vou ter que fazer uns recadinhos. Ainda vai dar. Você tá suado pra caralho, PJ. Eu tô, meu. Precisa ver como é que é, meu. É fácil, né? É a produção. Vamos lá. Pessoal da Vila Mariana, atenção, Franco Fante, se você tá aí precisando de hortifruti fresquinho, pão maravilhoso, aquele pãozinho fresquinho, pão italiano, carta de vinhos, produtos de primeira qualidade, você tem que... Você precisa se discordar do supermercado, opção do nosso amigo Marinho. Pois é, fica na Rua Padre, Machado, número 739, no bairro da Vila Mariana. É só chamar no WhatsApp que ele te entrega, hein? É 11 95774-8003. Ou você liga no fixo, bem perto daqui. 5771-6360, e ele leva pra você, rapaz, é isso aí. É o nosso... Vamos falar agora... Ah, se você tá procurando colecionáveis vintage, videogame clássico, games clássicos de Nintendo 64, GameCube, Atari, Nintendinho, Master System, você vai procurar onde? Na loja Super Anos 80. Fica no Cambuci. É só procurar pelo Português e pela Denise no facebook.com barra superanos 80 ou instagram.com barra superanos 80. Parceiros nossos aqui do... do Quanta Besteira. E vamos falar, obviamente, agora, Denis, que fizeram patrocínio desse nosso Stop Loucura, é a Morango Play, bife infantil, Morango Play. é sensacional, brinquedos, brinquedos clássicos pra criançada, é... tem canto de videogame, tem canto pra criança menorzinha, vão estrear stand-up, olha aí, ó, é o Quinta Besteira que tá chegando aí, hein, é o Quinta Besteira lá na Morango Play. E se você quiser agendar o seu evento com todos os cuidados, com todo... com gel, com álcool em gel, né, separação de mesa, tudo bonitinho, é só entrar em contato com o Leandro Estela nos telefones, no WhatsApp, 932105484 ou 5581-3280, é isso aí, Morango Play, bife infantil, é isso aí. João, que mais que a gente precisa, que mais que a gente tem que perguntar pro nosso amigo? Eu tenho uma dúvida aqui, Franco, tenho uma dúvida aqui, você falou com relação... agora vocês estão com Hermes e Renato apenas no YouTube, é isso, vocês estão fazendo agora produção independente. repete até hoje ainda no FX, né, explorados por muitos anos, mentira, não explorado não, mas é que o contrato era de... acho que era sete anos de... Tá. Ô, louco. Depois que faz, eles ficam reprisando ainda. Eu soube disso agora, tava lá em Vitória na casa do amigo meu, ele falou, ah, eu tô vendo aí, tô dando no Fox Premium, o quê? Caramba. Eu vi, eu não tinha visto a temporada, eu falei, como assim? Ah, tá dando a temporada de vocês, eu falei, caralho, ele tá botando isso ainda no Fox Premium até hoje, tem seis anos já que a gente fez, não, seis anos não, é, a gente fez tem seis, cinco anos, estreou tem quatro. Gravou em 2014, não foi isso? Acho que vocês chegaram a gravar. 14 e 15, Isso. Então, vão gravar mais, não vão? Vão aproveitar esses sete anos? Como é que, como é que, como é que tá efetivamente o projeto? Ah, pra eles lá não, né, a não ser que surja alguma outra coisa, a gente tá reativando o nosso canal e a gente tava fazendo show e peça pelo Brasil todo aí, mas agora com a pandemia, parou, eu tô fazendo as coisas mais minhas mesmo, de Play Night, outras coisas que eu ainda não posso falar de acordo com o Taru, e essas que vão estrear que eu já fiz. Dá um spoiler pra nós aí, Francão, dá um spoilerzinho pra gente aí. Ninguém tá vendo essa merda, cara, dá um spoiler. Eu vou falar, rapaz, que isso tem a ver com o descobrimento do Brasil. Uau! Só dei uma grande dica. Bacana! O que tá fazendo? Ó, amanhã vai sair nos jornais, hein? Maravilha! Acho que, acho que improvável, ninguém tá interessado na minha vida, não. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. João, essa live maluca, em cima da hora atropelada, e a gente conseguiu, graças a Deus, ter essa presença que a gente tava esperando há muito tempo. O que você tem pra falar pra nós? Eu tenho só a dizer que essa live foi uma coisa maluca, mas qual live da gente não é nesse nível, né? Eu acho que é um pouco demagogia da sua parte a querer mostrar pro Franco que nós somos diferentes disso que ele acabou de ver, ou seja, desorganizados, incompetentes, gordos e retardados. De qualquer forma, nós queremos aqui mandar um beijo à turma do arroba Quanta Besteira no Instagram e também no Quanta Besteira Oficial lá no Faceboxon. Galera, segue a gente, vai! Nós estamos mendigando mesmo, pedindo pelo amor de Cristo, aqui do diabo também, e do padre Quevedo, onde que é que ele esteja. Então, é isso. A todos vocês, preparem-se, porque parece que vai ter mais live ainda essa semana. se amanhã, Taiguara Torro. É isso que me livre, guarda. A gente tem mais o que fazer, né? Vamos pensar nisso. Então, um beijo à Priscila, ao Franco. Cara, você é demais. PJ, você também merece um beijo nessa bunda gorda e suada. E a todos que estiveram conosco nessa audiência rotativa da internet, um beijo também. Muito obrigado. Priscila, sua vez. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês, nessa noite gostosa de quarta-feira, quente pra cacete, mostrando um pouco do meu trabalho, né? Brincando com vocês, com risada. Obrigada, Franco, pela oportunidade de conhecer você. Fez parte de boas risadas no passado. E até hoje, quando a gente coloca lá pra assistir o Emes e Renato, sensacional. É gostoso de assistir. e você precisa, de repente, de um conselho, alguma coisa, me segue lá no Priscila Underline Holística. Estou sempre à disposição. Um beijo. Francão, só tenho gratidão pela tua pessoa. Valeu demais, cara. Esperamos que você faça bastante sucesso, né? E que o pessoal procure você na rua e te rasgue, que a Sônia Abraão fale muito de você. Valeu pra caramba. Tenho a minha viguarde. Tenho a minha viguarde. Então, vai no nome de Jesus. Bate na boca três vezes. Mas, é... Assim, essa coisa de agradecer, tu sabe que é complicada, né? É difícil, é difícil. Então, não, não. Eu digo porque se me agradecer, eu vou ter que agradecer de volta. Obrigado a vocês pelo convite e pelo gentileza. Não, mas vocês que me convidaram. Então, obrigado a vocês. Não, não, não. Mas eu teria como agradecer se eu não tivesse sido convidado. Não, não, mas obrigado a você para ter aceito. É, você veio, então, muito obrigado. A gente pode terminar de sua maneira amistosa ou terminar numa discussão que não vai ter fim e que eu vou me recusar a aceitar o obrigado de vocês porque eu fui convidado. Então, obrigado a vocês. É isso, é simples? O argumento é simples. Obrigado. Obrigado a você. Franco, pelo amor de Deus, não seja filho da puta. Obrigado você porque você é que aceitou a gente. Não, pelo amor de Deus. Vocês estão sendo um pouco, são sendo levemente mal caráteres porque vocês estão querendo insistir numa parada de me agradecer sendo que vocês convidaram. Então, é básico, assim. A parada não estaria acontecendo se eu não tivesse convidado, né? Chega aí, Mico, deixa eu fazer a live com vocês. Então, obrigado vocês, sabe? Não vamos insistir numa parada bem comum. Mas se você não tivesse aceito, você não estaria aqui. Então, nós temos que te agradecer. muito obrigado. Obrigado você. Então, tá bom de nada. Eu nunca esperava isso. Eu nunca esperava isso. Cara, eu juro que o primeiro tá bom de nada. Cara, o mais mal agradecido é esse jogo. Pois é, né? Deixa eu rolar uns tiros, um negócio, né? É isso aí. Então, Ju, essa eu nunca esperava, rapaz. Mas tá certo. Francão, obrigado. Sucesso sempre, meu. A gente espera que o Hermes e o Renato que venha coisa nova aí, né? E... Pô, cara, tudo que você for fazer, quiser divulgar aí, traz aqui pra gente que a gente faz questão, né? Olha ali, isso. É coração. Isso é praticamente um... O que a gente pode classificar? Chega, João. Tá bom. Franco, valeu. O pessoal que esteve conosco, vamos só dar uma despedida agora da turma que tá aqui no chat. Lourdes, ligaram na hora errada pedir a conversa com vocês. É, Raíssa, Giovanna, a... Giovanna, resta as meninas aí. Marismé. Estão em todas. Acertou tudo. A Raíssa, a Raíssa e a Marismé, eu tenho que falar, eu tô apaixonado por flores astrais, muito obrigado. Raíssa, tomara que elas não comecem com obrigado você também, que senão a gente tá ferrado. É, mas já começaram, viu? Meia noite. Ignora, ignora, ignora. Eu só mandei um beijo a todos, melhor, né? Muito falta de educação ficar querendo agradecer, por último. Isso é coisa de gente maior do cara. Gente, é isso aí. Amanhã, amanhã, oito horas da noite, quanto a Bceira Live especial, Taiguara Rosso. E vamos lá, Taiguara Torro Rosso. Ah! Rosso é a desculpa de outra amiga nossa. Taiguara Torro, é isso aí. Pessoal, um bom fim de noite, uma boa quinta-feira. Francão, continuação de boa semana. Priscila, pessoal do chat, amanhã, ligado com a gente de novo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E aí? Tchau. E aí? Amém.